Oi pessoal, aqui eu de volta. Olha aqui, hoje eu tô de volta pra te mostrar como que nós vamos fazer essa camiseta. Era grande, quadrada, sabe aquela camiseta que você ganhou, você comprou, assim, no impulso. Aí você pega e joga lá pros cantos, na gaveta, porque ela é alta demais, o decote, porque era gola O. Aí eu vou transformar ela em gola V. E as pessoas usam muito, agora no final de ano, pra fazer isso, pra fazer uma mexida no guarda-roupas, pra não jogar fora ou doar, às vezes, coisa boa ainda, que vale a pena arrumar, trazem pra mim, ou diminuam a manga, dão uma cinturada, igual eu fiz aqui, ó. Vem na cinturada, dão um lampo e uma camiseta. Mas o que eu quero mostrar pra vocês é como você fazer essa gola aqui, ó. Essa gola aqui, ela era uma gola O, né? E aí eu tirei esse aqui, ó, era a gola do pescoço, olha que tamanho que era, pra você ver. Aí eu dividi ela em duas, né? Eu vou fazer ela só na frente, não vou fazer ela aqui atrás. Atrás eu vou fazer dobradinho, assim, ó. Então eu vou juntar, vou casar as duas aqui, ó. Ó, tá vendo? Como se fosse fazer um decote V, de pijama, parecido com o de pijama. Aí eu coloco aqui, ó. Gente, eu quero agradecer também o compartilhamento, o like de vocês aí no meu canal, né? Assim, eu fico muito feliz. Isso me dá um estímulo de vocês, de contribuir, assim, de fazer alguma aula aqui que eu faço do meu serviço aqui, que é o cotidiano da minha vida aqui, das minhas costuras. Sempre eu tenho um tempinho, eu tô filmando pra vocês verem. Às vezes vocês verem algum barulho, alguma coisa, porque eu trabalho numa avenida comercial. Aí, às vezes, chega gente, tem hora que eu tô aqui, né, filmando, a hora que eu tô achando que tá tudo tranquilo. De repente, chega uma pessoa e fala oi, boa tarde, bom dia. Vocês não se assustem, não é? Porque eu tô num trabalho, então eu tenho que fazer as outras. O que eu faço no meu dia a dia aqui pra vocês? Eu não posso inventar, assim, é coisa que eu vivo. Isso aqui é uma coisa que eu vivo no meu dia a dia. Aí, como que eu tava te falando? Eu agradeço pela inscrição, vocês continuem compartilhando, né, dando um likezinho aí pra eu crescer, me desenvolver mais e ter mais estímulo. Pra mim tá pensando em outras aulas que eu vou passar pra vocês agora o ano que vem. Porque nós estamos hoje, é 5 de dezembro, né, o ano se foi rapidinho. Nem vi o ano passar. Mas vamos ao que interessa aqui, né, gente? Aí nós vamos lá pra máquina. Agora eu vou te mostrar como que a gente faz lá. Aqui, ó, agora eu vou prender essas duas aqui, ó. Tá? Eu vou prender aqui, ó. Uma coisa que eu quero agradecer é o meu marido. Ele tem um pouco de paciência comigo, gente. É que ele me ajuda nessas horas que eu tenho um tempinho. De tá filmando pra mim e me ajudando. Quando eu não tô com o suporte articulado, ele tá me dando uma forcinha. Quando eu tô com mais pressa, ó, o que que eu vou fazer? Aqui, ó, eu vou prender aqui, nesse vezinho, tá vendo? Ó. Fica um charmezinho depois que termina, gente. É um show. As pessoas ficam encantadas. Porque elas iam falar assim, ah, mas eu ia jogar fora. Como que ficou bom. Eu fico feliz, sabe? Porque, né, jogar fora no sentido, assim, de descartar, de deixar nos cantos, doar pra alguém. Porque dá pra arrumar. E se for doar alguma coisa, também tem que doar bem arrumadinho. Geralmente, eu recolho roupa, assim, no final de ano, ou no meio do ano pra cá. Sempre que quando eu vou doar alguma coisa, eu dou uma arrumada. Não deixo rasgado ou descosturado, não. Porque se a pessoa já não tem condições de ter uma roupa, você vai dar uma roupa rasgada? De jeito nenhum. Então, eu arrumo tudo. Se tiver sujo, eu também dou um jeito de lavar. E deixar bem cheirazinho. Né? Ó. Como é que ficou aqui, ó. Ficou esse vezinho legal aqui, ó. Aí, o que que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui, ó. Ela vai ficar um pouquinho menor. A ribana, ela tem que ficar. Porque senão, não presta não. Tá, gente? Aí, eu vou, ó. Deixei ela assim, mas eu vou costurar, ó. Pra ela entrar um pouquinho aqui, ó. Vou fazer um pontinho, só pra vocês verem mesmo. Tá? Como é que funciona aqui a coisa. Ó. Eu vou costurar desse jeito aqui. Aonde que eu vou dobrar. Vou mostrar aqui, ó. Só pra vocês verem. Deixo sobrando esse pedacinho. E venho aqui. Ó. Ó, aqui, ó. Vendo aqui. Olha aqui, ó. Como é que ficou o resultado. Tá vendo? Foi passado. Na hora que vestir, vai ficar mais esticadinho ainda. Olha o acabamento aqui, ó. Tá vendo? A barriga, ó. A barriga, assim, na goleira. Tá vendo? Aí ficou, vai ficar confortável e não vai ficar uma coisa feia. E ficou bem ajustadinha o corpo. Ela é bem magrinha, dona dessas crevetas. Eu vou fazer, vai. Tem branco, tem vermelho, tem verde, musgo. Então, eu acho que eu ensino vocês, se não me engano. Então, a proposta é essa aí. É o que eu queria passar pra vocês. É de vocês renovar uma camiseta que vocês têm, que é, que tá encostada e vocês fazerem um lamp nela e que possam vestir o ano inteiro. Não só na praia ou só numa festa de dia, junto com um short, não. Você vestir o ano inteiro porque fica confortável e não é quente, né? Então, a ideia é essa.